E nossa equipe flagrou vários tiros durante uma operação da polícia. Vamos ver. A nossa equipe estava fazendo a cobertura de uma perseguição policial seguida de um acidente. Os três suspeitos estavam dentro deste carro aqui, roubado. O motorista que dirigia o veículo perdeu o controle da direção do carro e invadiu este muro. Os bandidos seguiram pelo matagal e os policiais começaram a perseguição lá dentro. Quando, de repente, tiros. A gente está ouvindo barulho de tiros. A gente está ouvindo barulho de tiros aqui, gente. Inclusive, neste matagal, tem policiais em busca do suspeito. Os policiais militares estão agora neste matagal. A gente ouve muito barulho de tiros. Dentro do matagal, o grupo de policiais militares buscava dois suspeitos. A troca de tiros foi intensa. Momentos de pânico para os moradores da estrada velha do aeroporto. Um dos suspeitos foi baleado durante a fuga, dentro do matagal. Horas antes, outro comparsa também foi atingido dentro do veículo. Os assaltantes feridos estavam sem documentos. Ainda segundo a polícia militar, a quadrilha realizava assaltos em Santo Inácio e Colinas de Pituassu. Com os dois homens baleados, a polícia apreendeu duas armas. Com os dois homens baleados.